Vamos lá, vamos tratar de um assunto muito importante agora. É importante falar, nós lembramos muito dos campeões de imóvel, dos campeões de uma casa, de um apartamento, mas não podemos esquecer que existe sim a possibilidade de fazer os campeões de bens móveis, entre eles carro, moto, caminhão, é possível fazer uso campeão e bens, bens imóveis e móveis. Então, aquele carro, que muitas vezes é aquele carro antigo, que você não consegue regularizar, o despachante não consegue regularizar, está aí uma saída, está aí um caminho, o uso campeão. É possível regularizar da forma originária, é uma forma de regularizar. Eu sempre falo que o uso campeão é algo muito sério, não cabe, é uma ação muito complicada, complexa, ou seja, não dá para atuar em todas as áreas. Quem faz tudo não faz nada, direito previdenciário não combina com direito familiar, direito trabalhista não combina com direito imobiliário, criminal não combina com direito imobiliário, vai errar, vai errar feio. O direito imobiliário e o direito civil é muito específico. O advogado que estuda direito civil, ele consegue divulgar com o código de direito civil. Agora, desculpa, como você vai divulgar com o código de direito civil, código penal, com as legislações previdenciárias, com a CLT, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem faz tudo, gente, não faz nada, vai enrolar o cliente, vai se perder e vai manchar o seu nome na carreira. É a idade, né? Cuidado com isso. Eu quero o seu bem.